É isso aí pessoal, Santos, 1º de maio de 2015, ponta da praia, um dos meus lugares preferidos. Pode passar, tranquilo. É isso aí, gravação. Um videozinho aqui rápido para mostrar aqui o ambiente, né, do deck do pescador, que é um lugar fantástico aqui da Baixada Santista, né. As pessoas aqui, olha, uns pescando, outros admirando aí a vista, né. Ali a Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, também é um lugar bacana. Enfim, lugar público, né, para a pessoa vir, sentar, tirar fotos, enfim. Fazer aqui um passeio tranquilo. Ali tem uma lanchonete, né. Você pode tomar até um café expresso ali, refrigerante, sorvete e tudo mais. Mas o legal mesmo é a vista que a gente tem, né. Temos ali aquele marco do descobrimento e a visão que a gente tem aqui da Orla de Santos. As pessoas aqui recolhendo coisas aqui, lixo, né. E, olha que legal, a ilha Porchat, ao fundo, e a ilha Urubu-Queçaba. Muito legal, né. É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos. Aqui, neste feriado do dia 1º de maio. Valeu? É isso aí. Um grande abraço e até o próximo. Vamos puxar lá, né.